A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E für ein nichts? Wie皮 komme? Das ist ein nichts? Es ist Г市 developers? Estou chuchar muito. Eu estou gostando muito. O que? Estão gostando de fazer isso? Estou hoje com o problema? Estou na verdade? Estou em vientre? Estou aqui em Itthia? Uro da Hồ! Uro do Brasil! Sobre isso aqui, eu estou chamando de Zana... Estou aqui agora? Estou chamando de Zana. O que é isso? Nós estamos chamando, M'ocoto... Nós estamos chamando de Zana! Eu estou aqui! Estamos chamando de... E o quê? Nós não estamos assistindo, mas ela concorda que todos estão acusando. Porque é todo mundo do mundo! E foi um cachorro mesmo? Rizinho, eu não entendi. Mas vocês entendem que são nós? Puxa, deixa sair pra cá! Não, mas está a ver. O que é isso? Oh, não! Eu estou comendo muito! Eu já consegui fazer isso. Você é melhorar minha vez? Sim, sim! Caribe. Como é que você está aqui? Você tem que estar aqui, porque eu estou comendo aqui. Você está comendo? Você está aqui, não é o que eu estou aqui. O que é isso? É isso aí. Eu vou fazer um miongo... ...métano. Métano? Eu vou fazer tudo. Como eu aprendi, eu vou fazer tudo. Tudo? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não! É isso aí. Não... É isso aí. É isso aí. Isso aí. Isso aí! Tratinha... Assim é que depois... ...mésirá... ...e estes importantes sobre a país... ...porque... ...mães... ...mios... O que é isso? Eu vou aqui para frente e fazer tudo em que eu queria fazer. Eu só deixo um papel para todos esses dois. Pelo menos que eu não acredito. Eu gostariai de fazer de novo. Eu quero dizer que eu me amo. Eu não acredito? É. Agora sim eu trabalharia. Eu agradeço o peco. Eu gostaria do Peu. Eu gostaria do por favor. Eu gostaria do peco? Eu gostaria do peco de novo. Eu gostaria do peco de novo. Eu gostaria do peco de novo. Você gostaria do meu peco de novo. Eu tenho um pedaço. Você quer ver? Eu vou mostrar um pedaço. Esse é o pedaço. É um pedaço, pedaço e pedaço. Eu não sei que você vai lá. Ei, dada. Você vai lá lá? Você vai lá lá lá? Você vai lá lá? Você vai lá lá. Você vai lá lá lá? Eu vou lá lá lá. Eu vou lá lá. Um pedaço vou lá 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 lá? Você vai lá lá? Agora tá spo geben mais. Aqui você vai lá, Investment. Está lá água? Diga sóme uma coisa para mim. O essão de filhos? Quem já vem lá fora? Vamos lá lá lá? O senhor sabe que não é disse? Segita sua amotação. O futuro é muito bom. Quem já foi o março? Não pode, não o movimento. Um bem! Pega-se, um bom. Então ele vai nos ajudar para que esse bado aqui também, ele fugia a bate-bate. Para quem exista a bate-bate? Agora, antes de você fazer, você pode se sentir com a mim. É, muito obrigado. Como os filhos você tem chegado? Sim, 2 horas, 1 hora, 1 hora e 1 hora. Você não está aqui? Bem, muito obrigado. Não, você não tem que jogar? Não tem que jogar. Você não tem que jogar isso, não é? Não, a gente está aqui. Você disse que ele estava aqui. Você estava aqui. Aí você está aqui. Você não vai jogar isso. Você vai jogar isso? Aqui, 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 aqui. Você vai jogar isso. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E agora, aqui. Ainda assim que ela vai ter que ir embora. Teste tempo. Eu acho que ela pode perguntar, não está bem. Eu acho que ela vai estar adimando. Mas ela está adimando o pão. Vamos lá. É um alimento que você vai encontrar com estágio e não tem um alimento deདer. É um alimento. Não é o que eu tirei agora. Ah, está no meu filho que me pareja aqui. Não é, eu tenho que estar morrendo aoец e saiba é isso? Mas aí é, meu irmão, você está vindo. Certo, eu vindo para o meu filho. Não é, isso aí. Eu estou aqui, meu irmão. Eu já estou falando mal aqui, olha aí. Me desculpa falar com ela. Você tem que falar com ela? Você tem que falar com ela lá. Você tem que falar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.